Olá, eu sou o Noé, do canal Descobrindo o Homem, e estou aqui com vocês hoje para falar sobre asma bronquica, ou bronquite asmática. Por que esse assunto? Porque se trata de um quadro de doença crônica, que acomete uma grande parte da população mundial e do Brasil. Tanto que a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 235 milhões de pessoas apresentam o problema. No Brasil, aproximadamente 10% das pessoas apresentam. Essa é uma doença que acaba causando uma restrição respiratória. Então, algumas vezes, quando a gente se refere a ela, acaba entrando no grupo que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Entretanto, a gente prefere utilizar o termo DPOC para as doenças como bronquite crônica e enfisema pulmonar, que são patologias que acabam aparecendo numa fase mais avançada da vida da pessoa, quase sempre decorrente de algum tipo de estímulo externo, hábitos inadequados ou trabalho em locais que favoreçam o aparecimento da patologia. Esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Vamos nos deter, então, agora, à asma brônquica propriamente dita. É uma patologia que pode aparecer em qualquer idade e ela é causada porque a pessoa que apresenta a asma tem um aumento da resposta brônquica a qualquer estímulo externo. Uma pessoa normal, por exemplo, quando ela entra em contato com substâncias tóxicas, respiratórias, fumaças, etc., elas acabam tendo um reflexo brônquico, respiratório, que causa uma contração desse brônquio para tentar evitar a entrada dessas substâncias no pulmão, com sinais de dispneia ou falta de ar e dificuldade respiratória. Já numa pessoa que apresenta a asma brônquica, o quadro já é bem mais grave. Qualquer substância pode causar o estímulo desses sintomas. A pessoa tem uma resposta muito maior aos estímulos externos. Os médicos resolveram, então, classificar o grau de gravidade para poder especificar o tratamento mais específico. Então, de um modo geral, acabaram dividindo a gravidade da asma brônquica em quatro graus. O primeiro grau é um grau mais leve, com sintomas leves e intermitentes até dois dias por semana e até duas noites por mês. Em geral, com predomínio de sintomas no inverno. Já no grau 2, os sintomas são persistentes e leves, mais do que duas vezes por semana, mas não mais do que uma vez em um único dia. No grau 3, os sintomas são persistentes, moderados, uma vez por dia e mais de uma noite por semana. No grau 4, sintomas graves persistentes ao longo do dia e na maioria dos dias frequentemente durante a noite. Quais são as causas da asma? Ninguém sabe exatamente o que provoca, já que cada pessoa apresenta sensibilidade a diferentes tipos de estímulos. Dessa forma, é extremamente importante entender a causa dos seus ataques, para tentar evitar ou reduzir o problema que ele causa quando a pessoa é acometida por eles. Aqui estão, então, algumas coisas que podem desencadear a asma e eu vou citar para vocês. As crises são desencadeadas por substâncias e agentes alérgenos, ou que causam alergia. Para a grande maioria das pessoas, eu diria que mais de 80% delas, a asma é desencadeada por alguma substância que tenha sido transportada pelo ar. Então, a gente pode citar ácaros, que são pequenos organismos vivos presentes no tapete da casa da gente, no nosso colchão, no nosso travesseiro, em cobertores. Eles se alimentam de pele e vivem conosco numa quantidade muito maior do que a gente pode imaginar. E quando entram em suspensão no ar, e você acidentalmente aspira, se tiver sensibilidade a eles, pode desencadear a crise de asma. A poeira, a poluição, o pólen, fumaça de cigarro, o mofo, pelo de animais, partículas de insetos, substâncias químicas como tintas, detergentes, produtos de limpeza, tudo isso pode desencadear uma crise de asma, tendo sido transportado ao nosso aparelho respiratório pelo ar. Inclusive, gripe. Algumas infecções virais podem desencadear uma crise de asma naqueles que têm uma propensão a elas. Também alimentos podem desencadear a crise de asma. Os alimentos mais comuns a desencadear as crises de asma são ovos, leite de vaca, amendoins, feijão-soja e produtos feitos à base de soja, trigo, peixes, camarão, mariscos, frutos do mar, saladas de fruta fresca e todo tipo de alimento industrializado que tenha sofrido um tratamento químico de conserva. Se as pessoas têm sensibilidade, pode desencadear uma crise de asma. Também corantes podem ser a causa de uma crise de asma. Há também algumas modalidades de asma desencadeadas por um outro sistema, um pouquinho diferente desses que eu citei acima, porque esses que eu citei acima são os mais comuns do dia a dia e as pessoas podem sofrer as crises de asma em qualquer momento, dentro de suas casas, na rua, etc. Mas nós também temos um tipo que se chama asma induzida por exercício. É um tipo de asma que é desencadeado quando a pessoa faz algum tipo de esforço. Muitas pessoas com asma experimentam algum grau de sintomas ao praticar atividade física. Mas muitas pessoas sem asma são diagnosticadas como tendo após terem feito esforços extenuantes ou durante algum tipo de exercício físico. Alguns atletas podem apresentar manifestações da doença. Outra causa é a asma ocupacional. A asma ocupacional é aquela em que a pessoa apresenta asma no seu trabalho. Quando elas trabalham em um ambiente que tenha um gatilho que dispare a sua crise de asma. Geralmente com substâncias químicas como agrotóxicos, tinturas, agentes químicos específicos do produto da indústria. Esse tipo de asma costuma acontecer, então, com a pessoa durante o seu horário de trabalho. Temos ainda a asma noturna. A pessoa tem uma tendência maior a desenvolver a crise de asma à noite depois que se deita. Muitas explicações existem para isso. Uma delas é alterações hormonais, porque durante a noite, pelo ciclo circadiano, há uma diminuição da produção de cortisol no nosso corpo. E com essa diminuição, então, a pessoa fica mais propensa a ter o bronco espasmo. Ou seja, os seus broncos fecharem e a pessoa apresentar a crise de asma. Mas também existe uma relação entre o resfriamento do aparelho respiratório, entre a posição de estar deitado, entre a frequência cardíaca. Então, tem uma série de determinantes. Ainda é muito discutível, mas bastante comum a asma noturna. Mudanças em temperatura. Então, quando chega o inverno ou uma frente fria, as pessoas que têm mais sensibilidade acabam sofrendo de bronco espasmo e desenvolvendo uma crise de asma. Também é possível a asma medicamentosa. A pessoa toma um determinado medicamento para o qual tem sensibilidade ou alergia e, com isso, desenvolve uma crise de asma. Muitos alimentos, muitos medicamentos podem ser a causa disso. A maioria das vezes, anti-inflamatórios, como o ácido acetil salicílico, ibuprofeno, diclofenaco, que é um anti-inflamatório extremamente comum, pode causar. E, enfim, a asma é uma condição de agravo respiratório muito comum em nossa população, pelas mais variadas formas e por os mais diversos tipos de agentes. Alguns fatores de risco associados à asma. História familiar, a doença, que tem uma característica genética. Pessoas com casos de alergia na família têm uma predisposição genética a desenvolver asma. Históricos de alergia, pessoas que têm uma resposta respiratória muito grande a agentes respiratórios, por exemplo, fumaça, agentes tóxicos, às vezes até alimentar, acaba desenvolvendo asma em algum momento de suas vidas. Tem uma tendência por causa disso. Obesidade, por quê? Porque tem o maior risco de ocorrer problemas inflamatórios. A obesidade propicia processos inflamatórios orgânicos. E isso propicia o aparecimento da falta de ar e da asma. Baixo peso ao nascer por hábitos inadequados da mãe durante a gravidez. Então, crianças que nascem desnutridas ou fracas porque a mãe utilizava droga, não se alimentava, ou a mãe era tabagista, ou seja, fumava demais, tem uma maior possibilidade de desenvolver durante suas vidas asma brônquica. E há até uma controvérsia se existe uma relação entre o baixo peso e a asma, no aparecimento da asma, até o quinto ano de idade dessa criança. Também ocorre caso de asma no refluxo gastroesofágico, que a gente falou num vídeo anterior. O processo crônico irritativo que ele causa nas vidas aéreas superiores pode acabar desencadeando uma crise de asma. Quais são os sintomas da asma? A maioria das pessoas com asma fica a longos períodos sem sintomas. Elas não desenvolvem sintoma na maior parte do tempo. Mas esse intervalo vai variando conforme o grau e a gravidade do quadro de cada pessoa. Geralmente os sintomas têm tosse com ou não produção de secreção, repuxar da pele entre as costelas, uma dificuldade respiratória, que a gente tem até um nome para isso, chama tiragem, deficiência respiratória que piora com exercício e atividade. A pessoa tem respiração ofegante, piora quando a pessoa tem, às vezes, azia ou pirose, piora com exercício, em geral, ela começa repentinamente. Situações de emergência. Quando a pessoa começa a apresentar uma cor azulada, uma cianose no rosto e nos lábios, nível diminuído da agilidade do corpo, uma certa confusão, às vezes, uma extrema dificuldade de respirar, pulsação, agitação muito grande pela falta de ar, transpiração, isso faz você pensar num quadro muito grave que tem que ser medicado imediatamente, tem que ser levado imediatamente ao hospital, porque pode causar morte pela falta de ar. Sintomas também podem ocorrer nessa doença, são padrões de respiração anormal, respiração para, temporariamente, a pessoa não consegue respirar, tamanho é o pronco espasmo, dores no tórax, dor no peito, etc. Isso é importante ser levado ao médico, porque hoje em dia temos tratamentos adequados, ou se não conseguimos curar o processo de asma, pelo menos podemos minimizar os sintomas, melhorando muito a qualidade de vida das pessoas, e fazendo com que elas tenham muito mais tempo para elas, do que a preocupação que tem sempre em se cuidar quando tem uma crise de asma, em qualquer lugar, em qualquer coisa que estão fazendo, às vezes atrapalha suas vidas sociais, atrapalha sua vida pessoal em todos os níveis. Essa foi uma abordagem sucinta, rápida, a respeito de asma, a bronquica, o bronquite asmática, na intenção de trazer um pouco de conhecimento a você. Maiores detalhes você pode conseguir procurando o assunto na internet, ou mesmo conversando com o seu médico. Se apresentar algum dos problemas, ou dos sintomas que eu citei, o ideal é procurar um médico. Se vocês gostaram desse assunto, se inscrevam em nosso canal, visitem nossa fanpage, façam perguntas, participem, a gente vai gostar muito de interagir com vocês. Até o próximo vídeo.